Estados Unidos, homem tenta se livrar de infestação de cobras e acaba queimando sua própria casa. Fogo começou no porão e causou mais de um milhão de dólares em danos na propriedade. Ó, imagens da casa em chamas. O que começou como uma tentativa de se livrar de criaturas irritantes acabou com uma casa inteira pegando fogo. Uma casa de 900 metros quadrados em Marilândia, no nordeste dos Estados Unidos, foi engolido pelas chamas em 23 de novembro, quando o dono da casa tentou se livrar de uma infestação de cobras na propriedade, disse a CNN Peter Peringer, porta-voz dos bombeiros de condado do Monte Gomerae. Peringer disse que as cobras eram um problema constante para esse proprietário, também para o inquirino anterior. O homem tinha colocado fogo e uma reserva de carvão no último andar da casa para manter as cobras longe do local, mas o material estava muito próximo de outras substâncias combustíveis. O incêndio começou no porão e rapidamente se espalhou por cada andar, envolvendo a casa inteira. De acordo com a afiliada da CNN WJLA, Peringer disse à CNN que o proprietário estava em casa algumas horas antes, mas felizmente ninguém estava lá no início do incêndio. Um vizinho que passava viu a fumaça e ligou para a emergência. Por volta das 22 horas, 75 bombeiros apareceram do local para combater o incêndio. Não havia hidrantes na área, disse Peringer, o que não é um problema porque estamos acostumados, mas tivemos que ir em caminhões pipa. Demorou algumas horas para os bombeiros controlarem o fogo, que só foi completamente apagado na manhã seguinte. Os danos custarão mais de 1 milhão de dólares, cerca de 5,6 milhões de reais, disse Peringer. A casa foi comprada recentemente por 1,8 milhão de dólares, ou cerca de 10 milhões de reais, de acordo com o registro dos públicos. O que restou da propriedade da manhã seguinte? O que restou da propriedade da manhã seguinte? O corpo de bombeiros considerou o incidente um acidente, pois não havia evidências ou intenção de iniciar o incêndio. Peringer recomenda o uso de outras maneiras de combater uma infestação. Existem serviços de animais que podem vir e fazer recomendações ou controle de pragas ou um exterminador, disse ele. Recomendado-nos que você tenha profissionais para lidar com qualquer questão de controle paga para ajudar a manter a situação. O status das cobras é desconhecida, mas como a casa foi deixada em ruína, presume-se que elas não morem mais lá. E olha só como é que ficou a casa, ó. O que restou da propriedade da manhã seguinte? Pede perigil, bombeiro do condado de Monte Gomerae. Olha só o que restou da casa depois do incêndio. Queria expulsar as cobras através do fogo e acabou sendo vítima do incêndio. Então, pessoal, se você tiver problemas com cobras, chame o corpo de bombeiros, tá? Mas não tente espantar as cobras com fogo, tá? Senão você pode iniciar um incêndio. Vai aí, um conselho dá pra sua vida.